Não esquece aí, ó, de se inscrever no canal do G. Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de G. Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Se inscreve no canal. Pode jogar checo, ela quer me dar Me dá perereco, ela quer me dar Me dá perereco e me naça pé Pode jogar checo e me naça pé Pode jogar checo Pode jogar checo e me naça pé Pode jogar checo, ela quer me dar Me dá perereco, ela quer me dar Me dá perereco e me naça pé Pode jogar checo e me naça pé Pode jogar checo, ela quer me dar Me dá perereco, ela quer me dar Me dá perereco e me naça pé Pode jogar checo e me naça pé Pode jogar checo DJ Rui, foi o fenômeno O teu gordos moatinhas Doe jogar checo e me naça pé Obrigado.